Você sabe dizer se seu pet te ama ou quem ele odeia. Veja essas 5 linguagens corporal de um cão para saber o que ele está sentindo. Qual é a linguagem corporal de um cão feliz e alegre? Quando você vê um cão feliz, você estará olhando para uma posição e postura corporal relaxada. Um cão feliz e contente parecerá fisicamente relaxado e macio. As orelhas de um cão feliz estarão em uma posição relaxada, que será diferente dependendo da raça do cão e da posição natural. E agora? Você sabe quais são os sinais estressados da linguagem corporal em um cão? Eles sempre emitem sinais corporais. Fique ligado nestes. Os sinais de estresse a serem observados incluem olhos de baleia. Quando os cães revelam o branco dos olhos. Orelhas dobradas. Cauda dobrada. Pelos levantados. Lamber os lábios. Bocejar e ofegar. Seu dog também pode evitar o contato visual ou desviar o olhar. O que significa quando um cachorro coloca seu corpo contra você, quando você está sentado no sofá, e seu cachorro encosta o peso do corpo, em suas pernas. Ele está mostrando seu afeto. De todos os lugares aconchegantes para o seu cão na casa, não há lugar mais reconfortante do que ao seu lado. Pressionar seu peso contra você o tranquiliza, enquanto ele descansa ou tira uma soneca. Sabe que ao seu lado vai estar seguro e protegido. O que significa quando seu cachorro cutuca a cabeça em você, os cães têm glândulas odoríferas em seus rostos. Então, quando seu cão o cutuca com a cabeça, ele está marcando você com seu cheiro para sinalizar a outros cães para se afastarem. Enraizada na crença da maioria dos amantes de cães, de que seus cães podem simpatizar com suas emoções. Pode ser mais uma explicação. Fazendo isso vai você a um membro da família dele, e muito importante. O que é eu te amo na linguagem canina, enquanto olhar para um cachorro de maneira forçada irá desencadear a agressão. Quando um cachorro lhe dá um contato visual longo e prolongado, é uma maneira de dizer eu te amo. Um estudo recente, mostra que a oxitocina, a química do amor, aumenta tanto em cães quanto em humanos. Quando eles compartilham um olhar gentil, então é olho no olho, se você tiver certeza que te ama. Agora comece a observar estes 5 sinais corporais no seu cachorrinho. Fale com ele, chame pelo nome, os dog adoram quando se sentem amados. Brinque no parque. Deixe nos comentários, como seu pet demonstra que te ama. O meu pula no meu colo. E o seu? Dorme nos seus pés. Te lambe. Chora quando você sai. Tchau. Tchau. Tchau.